Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar um polígono a partir de pontos utilizando o plugin points2on. Para fazer isso você deve ter um shapefile ou outro tipo de arquivo vetorial do tipo ponto. Nesse exemplo eu tenho pontos que foram criados a partir de coordenadas que estão dentro desse município de Panguaçu e eu quero criar uma área a partir disso. Para isso nós utilizamos no QGIS um plugin chamado points2on. Então o primeiro passo é você instalar esse complemento. Você deve vir em complementos, gerenciar e instalar complementos. E aqui no campo de busca você deve digitar points2on. É este plugin. Cria linhas e polígonos a partir de vértices. Clica nele, clique em instalar complemento e aguarda a instalação. Ele foi instalado, pode clicar em fechar e ele está dentro desse menu vetor. Points2on, pode clicar em cima dele. Nessa janela aberta você deve escolher em input o arquivo vetorial de pontos, nesse caso coordenadas de Panguaçu. E você pode escolher a opção polígonos ou linhas. No meu caso eu vou escolher polígono. Existem também outras opções que você pode escolher, como esta. Você vai dar características ao grupo a partir de uma coluna da sua tabela de atributos. Existe outra opção que é de você criar os vértices, começar a desenhar essa linha ou polígono a partir de uma referência, de acordo com a ordem que esteja dentro da sua tabela de atributos, se você quiser. E você também pode escolher esta opção, que é, após criar os vértices a partir dessa coluna da sua tabela de atributos, continuar a partir de outra coluna da sua tabela de atributos. Essas aqui são opções mais complexas e que dependem muito do que você precisa. Se você quiser criar um polígono simples, a partir desses vértices, basta escolher o shapefile de pontos e a opção de linha ou polígono. Em Bro, você vai salvar esse novo shapefile. Eu vou colocar aqui como polígono. E salvar. E vai marcar essa opção para que ele mostre o shapefile recém-criado dentro do projeto. Ok. Pode fechar. E veja que foi criado um novo polígono a partir dessas coordenadas. E vai marcar essa opção para que ele mostre o tamanho da sua tabela de atributos.